Oi gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo eu agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que amanheceu hoje, olha só, olha que céu gente, que céu maravilhoso, né, agradeço pela nossa saúde, né, pela minha família, por todos, né, por todos vocês que me seguem aí no YouTube eu agradeço muito mesmo vocês que são inscritos aí no meu canal, que me seguem na minha página no Facebook, viu vocês compartilhem aí com seus amigos, viu, curte, deixe seu comentário, tá olha gente, eu vou gravar esse vídeo aqui, né, pra vocês verem que maravilha que tá olha aqui, agora tá tudo verdinho, né, e que vocês sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui no meu canal olha que maravilha, gente, né, a gente fica alegre só de gravar o vídeo aqui nesse verde maravilhoso maravilhoso, porque tava tudo muito seco, né, olha só, que coisa mais linda Deus é maravilhoso, nós temos que agradecer a Deus a todo instante porque só Ele pode tudo e só Ele é Deus olha, roça é tudo de bom ela escuta o barulho dos bichos, né agora é cigarro, mas tem macaco também tem passarinho cantando tem de tudo, né é uma maravilha, gente eu amo e sou apaixonada pela natureza é a dádiva de Deus, né e nós temos o que? que preservar mas, infelizmente, o ser humano não sabe preservar a natureza, né olha só que coisa mais linda, né esse verde é maravilhoso é vida, né foi só chover, né chuva é vida nós não podemos, né ninguém vive sem a chuva, né mesmo assim tem muita gente que reclama, né e como tem gente que reclama quando começa a chover todos os dias, né mas nós não vivemos sem a chuva, né gente olha só que coisa mais linda é a casa que eu moro tá logo ali, né aqui eu tô aqui perto do barracão os porcos estão ali também tá ventando um pouquinho, né tá dando reflexo não sei como que tá saindo vamos lá aqui é um curral desativado, né porque não tem gado aqui né não tem como gravar a vida e não mostrar os porcos, né aí abóbora nascendo aqui oi oi, fê cadê todo mundo? cadê? cadê? tá ali comendo capim, né meu marido trouxe capim pra eles eles amam comer capim tem gente que não gosta de roça, né cada um tem um gosto, né eu amo eu gosto muito, né de tá na roça, tá em contato com a natureza, né escuta esses cigarros oi tá escondendo aí pra quê? esse barulho do vento pode atrapalhar um pouco mas faz parte da natureza, né gente o curral aqui é muito antigo, né então tudo acaba, né tá acabando também mas tá tudo verde novamente graças a Deus, né galinha tá gritando elas ficam loucas pra botar tem muito ninho mas acho que é sempre o ninho que tá ocupado, né aí vira um fuzuê galinha gritando o galo também grita quanto mais a gente chega perto das árvores, né escuta esses cigarros, né cigarro aqui acho que esse ano elas começaram mais tarde isso aqui deve ter sido o vento esses dias pra trás deu um vento muito forte, né derrubou muitas árvores essa árvore aqui tava de pé galinha gritando feito louca outro dia eu achei um ninho de galinha ali sem procurar, né tava gravando vídeo e achei pode ser que hoje, né eu achei um outro também esse ano ainda nem fui lá na beira do rio não tô animando, né porque também a minha perna dói se eu for lá porque tem morro pra subir pra cá de volta, né pra descer tudo bem, né você vai aí na hora de subir aí eu vou te falar é difícil aí lá na frente é a estrada, né a estrada passa bem perto aqui de onde eu moro, né daqui a gente vê carro subindo de lá do outro lado ali tem outra fazenda, né onde eles plantam milho, soja e tem mais café também lá pra cima parece que tem uma abobrinha aqui mas ela tá uma abobrinha não, né um pezinho só que ele tá murcho acho que ele não vai pra frente não olha que lindo, né maravilhoso, né gente tudo de bom Deus é maravilhoso, né quando Deus quer tudo é na hora e no tempo dele quando Deus quer começa a chuva quando Deus quer também é o sol e a gente não pode ficar reclamando, né porque a gente reclama demais, né o problema é esse a gente reclama demais, né é verdade isso aqui é um descanso, né pra cabeça da gente, né descansa a cabeça né, tranquiliza não tem estresse não tem ansiedade é uma maravilha é um sossego, né sossega até demais não tem ninguém só nós e nós mesmo hoje os leitãozinhos tá tudo pro lado de lá não querem pra cá não cadê todo mundo cadê, cadê vem cá vem cá vem cá da bom dia vem vem cá da bom dia vem oi 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 vem cá bom dia tá tudo brincando gente é uma bênção de Deus, né maravilha só Deus, meu Deus é maravilhoso tem que falar só Jesus, né Deus é tudo em nossas vidas né gente, eu vou finalizar o vídeo aqui, né pra não ficar muito longo né fazer um vídeo mais curto né agradecer a todo mundo deixar aqui o meu abraço, né que continue aí né me assistindo os vídeos, né e fala, né quem gosta de roça, né e compartilha aí por favor, tá grande abraço tchau